A CIDADE NO BRASIL Amámonos hoje numa praia das Honduras. Estamos amanhã sob o céu azul da Irmânia. E na madrugada do dia dos teus anos, despertamos nos braços um do outro, baloiçando na rede da nossa casa, na Nicarágua. Ou com os olhos incendiados, nos poentes do Mediterrâneo, recordamos as noites mornas da praia da Polana e, a beijos, sorvo a tua boca no Senegal. E depois tingimos mutuamente os lábios com as negras amoras de Jerusalém. Ambos entristecidos ao galope dos pés humanos, sem ferraduras, mas puxando riquechós. A gente abre a a a a a Obrigado.